Já estamos de volta com Vida e Saúde, aprendendo a como cuidar melhor do nosso corpo por inteiro. E hoje a gente está recebendo aqui a doutora Amanda Machado, a nossa nutricionista. Já conversamos aqui no primeiro bloco sobre o poder dos alimentos para combater a hipertensão. E aproveitando, Amanda, eu quero até oferecer para o pessoal de casa esse guia de estudos Fique Leve. É um guia que vai te ajudar a cuidar melhor da sua saúde física, mental, espiritual. E já que a gente está falando aqui de alimentos, aqui tem um capítulo exclusivo sobre alimentação. Fala sobre os cuidados que a gente precisa ter com a alimentação, os princípios. Fala do açúcar, que pode ser o doce amargo, trazendo aí prejuízos para a sua saúde. O veneno dos refrigerantes, a gente alertou aqui sobre o cuidado com sal. Aqui nesse guia você também vai ter mais orientações sobre isso e saber quais são os vilões aí da sua saúde. É um guia que vai te ajudar, se você está com dificuldade aí de trilhar um caminho mais saudável, ele pode ser aí esse seu guia para ajudar a mudar os seus hábitos. Agora, como que faz, né, para receber esse guia na sua casa? Você vai ligar para cá, o nosso número é 12-21-27-31-21. Ou, se você preferir, você pode também mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 12-982-44-4449. Ou ainda a gente tem essa opção do QR Code, que é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela e ele já vai te direcionar para o site. E aí você escolhe, lá vai aparecer vários nomes de guias de estudos, mas você escolhe esse daqui, que é o Fique Leve. Lembrando que esse material a gente manda de forma gratuita aí para a sua casa e chega através dos correios de forma muito segura. Peça já o seu. Se você já tem, indica para o seu amigo, para a sua vizinha, para aquela tia que está precisando de uma ajuda para mudar aí o estilo de vida. Combinado? É isso, né, Amanda? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue cuidar da nossa saúde, né? Essa revista é maravilhosa, já dei uma folheada nela, está carimbada por mim também. Ai, aí sim! Agora, Amanda, a gente quer saber dessa questão da hipertensão. Ela prejudica a nossa saúde e prejudica vários sistemas do nosso corpo. Que sistemas podem ser afetados? Primeiramente, a pressão arterial, quando ela é alta, a pessoa é portadora da RAS, né, que é a hipertensão, ela pode também ter problema nos rins, pelo excesso de bomba, né, de informação que manda, porque os rins filtram o nosso sangue. Então, a gente não pode parar de pensar que uma coisa não está ligada à outra. Vamos imaginar lá, o coração está bombeando, mandando bastante sangue para os seus rins filtrarem. Os seus rins vão ter que ter o poder de filtrar aquele sangue, para fazer a filtragem, enfim, com aquela informação que o coração está enviando, ou seja, vai estar sobrecarregando a função renal. Isso pode causar um futuro paciente com insuficiência renal, causa dano nos rins. Outra coisa que é muito comum ao paciente que ele tem hipertensão é acidente cardiovascular cerebral, encefálico, AVC, AVE, também é proveniente de pressão arterial alta de quem tem hipertensão, Flavinha. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem mais é que manter o nosso cardio, coração, trabalhando bem, e a nossa função fisiológica sanguínea também está trabalhando super bem para todos os outros sistemas estarem sendo irrigados com o sangue, nutridos com os nutrientes que o sangue leva, sendo filtrado pelos rins para continuar todo o processo de oxigenação de volta para o nosso organismo, de uma forma saudável. Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue esse padrão durante e ao longo da vida. Então, outras funções, sim, são prejudicadas, porque o sangue é tudo que a gente precisa ter, mais saudável possível para fazer todo o resto do nosso organismo funcionar. Infelizmente, causa dano, sim, em outros sistemas que podem levar até a morte. Olha aí, gente, fico alerta para você, mas a gente quer trazer agora algumas medidas específicas que podem ajudar a proteger o seu corpo. Vem para cá, doutora Amanda, a gente começa com esse que é um clássico, né? Os médicos falam sobre a ingestão de bebida alcoólica. Como que isso vai prejudicar essa função aí da pressão arterial? Álcool, ele desidrata nosso corpo. Então, na verdade, não é diurético. Ele desidrata os nossos sistemas, aquela água que é super importante para os seus mecanismos, ele vai tirar para filtrar o ruim que é o metabólito do álcool para o nosso organismo e com isso vai deixar o nosso sangue numa posição mais viscosa, piorada para o batimento cardíaco. Então, a pressão arterial, ela é alterada, sim, com o consumo de álcool constante. E achei muito bom você falar essa questão que a bebida alcoólica, ela desidrata. Porque eu conheço alguns aí que falam, não, aqui ó, estou bebendo a minha água, essa é a minha água, já estou me hidratando, olha quantas latinhas eu já tomei. E água mesmo não tomam. Meu Deus. Então, está sendo desidratado, está prejudicando muito aí o seu corpo. Olha só que perigo. Outra questão que vem acompanhada junto, super prejudicial, é o não fumar. A gente sabe que o tabagismo faz mal para vários sistemas para o nosso corpo, inclusive na questão da pressão arterial, na hipertensão. Com certeza. E é um grande aliado para acidente vascular cerebral e encefálico, né? O AVC e o AVE. O que acontece? Os mecanismos que tem no tabaco, as drogas que tem no tabaco, ela vai também atravessar o sistema neural. Vai fragilizar já os seus neurônios, o seu cérebro. Vascularmente ali, que recebe em torno de 20% da nossa postação cérebro, de tanta sangue que tem que ir para lá, de tantos vazinhos que tem para lá, é muito comum um paciente com pressão alta, que faz o consumo de tabaco, ter um acidente cardiovascular encefálico. Isso é uma causa-consequência trazida também pela disfunção pulmonar, que também prejudica aí nossos alvéolos, nossos pulmões. A oxigenação vai ser diminuída, você vai estar enviando para o seu corpo mais sujeiras, para o seu metabolismo, o seu sangue vai ser cada vez de pior qualidade e os nutrientes levados para o seu organismo serão os piores também. Então, tabagismo é uma coisa que não deveria existir no planeta, porque é uma das piores drogas que a gente tem hoje no mundo, que parece ser nociva, mas infelizmente ela é muito prejudicial. É, se você faz aí uso do cigarro ou de bebida, fica um alerta para você, com certeza você sabe que não faz bem, mas às vezes tem essa dificuldade, procure ajuda, tem várias, o AA, várias associações ou órgãos que podem te ajudar a se libertar do vício, porque é um vício, o alcoolismo, o cigarro é difícil, mas você tendo conhecimento de como ele pode prejudicar a sua saúde, faz um esforcinho assim para você viver mais, viver melhor, curtir aí a sua família, seus amigos, acho que você vai ter muitos ganhos. A gente está junto com vocês, se você precisar de ajuda, manda mensagem para a gente, a gente indica especialista, indica na nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, também tem o curso Como Deixar de Fumar em Cinco Dias, então orientações a gente vai ter para te ajudar nesse processo, viu? Outra questão que pode atrapalhar muito aí na hipertensão é o controle do estresse e hoje, Amanda, isso parece ser um desafio, né? Em meio ao turbilhão de eventos, situações do nosso dia a dia, manter a calma, respirar a fundo, controlar o estresse é um desafio. Esse é o momento que na saúde, até a Associação Brasileira de Cardiologia vem em estudos mostrando que a fé, o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento, a sua interação com Deus. A sua fé lhe causa essa paz, lhe causa esse mecanismo de defesa para diminuir esse estresse. Então, se uma própria classificação científica já traz a informação que a espiritualidade pode melhorar a sua paciência, a sua calma, os seus níveis de estresse, que também têm a ver com conduta hormonal de forma científica, quem não dorme bem, Flavinha, ele vai ter o dia seguinte atordoado pelo descontrole do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tem que dormir bem também. Mas a fé é super importante, meditação, fazer a sua oração, a sua frequência com o seu espiritual é importante para manter esse controle do estresse e não alterar a pressão arterial. E a gente fala aqui dos oito remédios naturais, né? A confiança em Deus, nesse caso, também pode ser um guia aí, te ajudar muito a controlar o estresse, a respirar melhor, a viver mais em calma, viu? Sem muito estresse por aí para ajudar na sua saúde. Doutora Amanda, outro aqui, ó, componente importante é o controle do peso. Muitas vezes a pessoa vai lá, fecha sua boca, não faz o exercício ou faz por um período curto, né? Tentando até controlar o peso, mas é importante ter uma constância, né? Nesse controle aqui. Aí é o estilo de vida, né? Aquilo que a gente escolhe para viver como estilo. Não é só uma questão de todos os cuidados que a gente já falou, sobre não ingerir bebida alcoólica, não fumar, ter ali a sua fé em dia. O controle de peso, ele é super importante, porque ele vai tirar aquela peso da gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordura que está para dentro do músculo abdominal e ela fica entre os órgãos, entre todos os sistemas que mantêm o nosso corpo vivo. Então imagina só, o excesso de peso, o excesso de gordura visceral encapando o coração, dificultando o bombeamento. Encapando os rins, dificultando a melhor filtragem do seu sangue. Encapando o seu fígado, dificultando a melhor metabolização do que o fígado tem que fazer em suas funções, que são milhares de funções que o fígado faz. Encapando o seu pâncreas, que vai criar uma resistência à insulina, vai causar altas doenças como diabetes. Então o excesso de peso, Flavinha, e essa gordura visceral em excesso, encapando nossos órgãos, ele vai atrapalhar diversos sistemas e o nosso tempo de vida vai ser bem reduzido. Então é necessário para todos os tipos de enfermidade, de doença, o controle de peso ser adequado ao longo da vida, para todo mundo. Legal. E um grande aliado para você que está aí lutando contra o peso, para a gente, é uma luta de muitas pessoas mesmo, o exercício físico, a atividade física pode ser seu parceiro nessa caminhada aí de busca do peso ideal. E não é estético, né? É o ideal para ter saúde, doutora Amanda. A estética, ela vem de brinde. Em todo esse pacote, ela vem de brinde, de estética. A gente fica feliz. A gente fica feliz também, que aumenta aí a sua autoestima, seu autocuidado, enfim. Sim. O que eu falo para todos os meus pacientes que vão em consulta? O que é, primeiramente eu pergunto, o que é necessidade fisiológica? Geralmente fala, ah, fazer xixi, fazer cocô. Sim, de fato. Ter fome? Sim. Também é sono. Tem que ser respeitado a necessidade fisiológica. Mas tem um fator da atividade física que é uma necessidade fisiológica. Ela vai provocar o seu intestino, a fabricação de três hormônios que são da felicidade, que vai até controlar seu estresse também, vai ajustar o seu nível de pressão arterial, que é ocitocina, dopamina, até o da endorfina, que todo mundo fala quando termina o treino e está super feliz por ter concluído o treino. O treino é um desafio diário. É você contra você mesmo. É colocar os tênis e sair para fazer o treino. Quando você voltar, já vai ter concluído. Então, na verdade, Flávia, o maior problema das pessoas em treinar é ir treinar. Depois que está lá... Gosta, é boa a sensação do término. Às vezes não gosta. Às vezes não gosta de treinar. Eu vou ser sincera com todos vocês. Eu treino todos os dias e todos os dias, de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, dia santificado, eu estou treinando, porque eu estou cuidando do meu corpo. Eu estou me alimentando com os alimentos naturais, que foi o que Deus fez para mim. É o que eu prego, é o que eu falo, é isso que eu deixo explícito para os meus pacientes. Às vezes você pode me ver comendo uma coisinha? Pode, Flavinha. Pode me ver comendo uma coisinha industrializada? Pode. Mas é 10% da minha refeição do dia. Então é muito pouco e não vai me atrapalhar. Mas o treino tem que ser feito todos os dias. E eu não faço com tanta felicidade todo dia, não. Tem dia que eu estou super feliz para fazer, mas tem dia que eu vou na força do... Sempre quando termina, a sensação é boa. Mesmo com dorzinha. A dorzinha, a dor da satisfação. Gente, ame essa dor. Se você tem essa dor, é a dor da satisfação do treino bem feito. É porque você concluiu com sucesso. É porque você vai até melhorar essa qualidade da fibra muscular. Muscular, quando eu estou falando na questão do treino, é muscular periférica. Porque os nossos órgãos são contabilizados no nosso peso como músculo também. E tem que ser bem cuidado. Legal. E ontem, até, né, doutora Amanda, o Rubens Faustino falou da irisina, que também é um hormônio que é liberado quando a gente faz atividade física. E esse hormônio que é muito bom também para a manutenção da nossa saúde. Para a manutenção da saúde, melhor. Quanto mais irisina, mais facilitador será para você queimar gordura corporal. Ai, olha que dica boa para você. E para encerrar aqui as nossas dicas, a gente reforça a questão da dieta equilibrada. Não é só aqueles alimentos vermelhos, os ciclos e vitaminas C, é uma dieta por completo, né? Sim. Priorizando os horários, priorizando, respeitando o seu mecanismo ao momento que sentir fome. Não fica com fome muito tempo, porque você vai estar estressando o seu metabolismo. Ele espera por um nutriente. Ele vai ficar estressado e vai começar a guardar gordura e vai entrar num processo diferente. Vai começar a utilizar os músculos como fonte de energia. Infelizmente, isso acontece com muita gente que passa por isso. Muita frequência. Então, o músculo sempre vai estar menor. E quando eu falo em músculo, eu falo nos órgãos também. Os órgãos também estão sendo depletados pelo estresse metabólico que a pessoa cria na falta de rotina na alimentação. Tem que se alimentar de tempo em tempo. Não é três e três horas. Não é isso. É se alimentar dentro do seu perfil, nos seus horários, com os alimentos, maior parte deles que sejam naturais, com pouco sódio. Você vai conseguir sucesso em todos os outros fatores, não é só na pressão arterial. Ah, legal. Doutora Amanda, eu quero te agradecer. É sempre uma aula quando você vem aqui. A gente gosta da forma que você explica, da sua didática, da sua presença também. E você de casa, eu sei que gosta também. Se você quer continuar com ela pertinho aí de você, pode seguir as redes sociais dela. O Instagram é arroba Nutri Amanda Machado. Está aparecendo aqui no vídeo. Aproveita para seguir, para se inspirar. Vai ver ela treinando por lá. Vai ver o que ela está comendo também. E não tem problema se vê um brigadeiro ou outro, né? Não tem. Eu gosto de brigadeiro. E na semana que vem, você está de volta aqui no quinta do mês. Na parte da receita. Ela vai mostrar aqui as propriedades nutricionais das receitas que a gente vai apresentar. Até lá, viu, doutora? Muito obrigada mais uma vez. Te agradeço. E olha só, hoje é dia de estreia aqui no Vida e Saúde, com o quadro Doutor Responde, onde as pessoas de várias partes do Brasil têm a oportunidade de tirar as suas dúvidas sobre diversos assuntos. Então, eu te convido a assistir o primeiro episódio dessa série. Olá, doutor. Me chamo Alberto, sou de Brasília. Doutor, gostaria de saber, a gastrite, ela pode piorar comendo alimentos ácidos e fermentados? Sim, Alberto. A gastrite pode, sim, piorar com alimentos ácidos e fermentados. Eu vou dar alguns exemplos para você. A gastrite piora com comidas muito picantes e condimentadas, com frituras, alimentos muito gordurosos. As bebidas alcoólicas também pioram a gastrite. Posso também citar exemplos de condimentos como ketchup, mostarda, que tem uma acidez, tem um pouquinho de vinagre. E também, claro, lembrando sempre do café e do chá preto. Todos esses alimentos podem piorar a acidez, aquela queimação e os sintomas de gastrite. Oi, meu nome é Anely, eu sou aqui de Porto Alegre. E, doutor, eu queria saber como o estresse pode afetar o nosso corpo? Excelente pergunta, Anely. O estresse, ele tem, sim, uma relação muito grande com a nossa saúde, porque ele produz alguns hormônios, como o cortisol e a adrenalina. E esses hormônios, quando são lançados na nossa circulação em situações de estresse, causam uma série de alterações no nosso corpo. Eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que está com nível de estresse elevado e por muito tempo, ela tem mais riscos de desenvolver pressão alta, diabetes, ganho de peso, obesidade, doenças cardíacas. O estresse também aumenta o risco de você ter doenças emocionais, como a ansiedade e a depressão. Além, claro, de baixar a sua imunidade e também causar algumas dores crônicas nos músculos e nas articulações. Olá, eu sou o Felipe, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Doutor, eu quero saber, para eu que pratico esportes, qual que é uma boa dieta? Obrigado, Felipe, pela sua pergunta. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Qual é a melhor alimentação para quem pratica esportes? E eu vou responder da seguinte forma. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, focando principalmente em dois tipos de grupos de alimentos. As fontes de carboidrato e as fontes de proteína. O carboidrato que a gente encontra nas frutas, nos cereais, como um pão integral, também nas raízes, na batata, a gente vai usar esse carboidrato para gerar energia para o nosso corpo, energia que vai ser gasta na atividade física. E a gente precisa também das fontes de proteína, que vão ajudar na construção e na recuperação dos músculos após os treinos. Para as proteínas, sugerimos as proteínas de origem vegetal, como os feijões, as sementes, as castanhas e também os derivados da soja. Obrigada, doutor Luiz Fernando Sela. Eu amei, amei você aí de todo o Brasil que está participando desse quadro com a gente. Muito bom, né? Lembrando que o doutor Luiz Fernando Sela, ele participa da segunda da mudança. Ele e a doutora Daniela Cano. Então, se você gosta do conteúdo dele, da forma que ele explica, não perde aí a segunda da mudança aqui no Vida e Saúde. Combinado? E olha só, no próximo bloco tem claramente, doutor Sázia Vasconcelo vai falar sobre transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes. Tem um boletim de saúde aí, trazendo as principais notícias da semana e receita de hambúrguer de beterraba com quinoa, junto com a nossa chefe, Arlete Júlio. Olha só que bonito esse prato, gente. Não sai não, Vida e Saúde volta já já.